Gente, o modelo Paulo Zulu resolveu falar de um assunto delicado. Ele detectou um novo tumor na bexiga, mas conseguiu descobrir o problema há tempo, inclusive, né? Olha, Fred, ele tá com 59 anos, né? O Paulo Zulu, ele até fez um vídeo pra contar porque tava sumido das redes sociais, né? A descoberta aconteceu em fevereiro e ele passou por uma cirurgia de emergência. Olha só. Olá, pessoal, tudo bem? Venho aqui fazer um novo depoimento e explicar por que eu tô tanto tempo sem postar nada. Infelizmente, quando eu fiz aquele posto do hospital, fiz uma prevenção. Na verdade, eu tinha feito uma operação que foi descoberta um sistema canceroso pequeno na minha bexiga. Já o segundo, há dois anos atrás, eu tirei outro. Mas não afeta nada a minha vida, assim, porque eu sou super saudável, então a recuperação é boa. Mas graças a eu ter feito essa revisão através da prevenção, eu consegui detectar em tempo hábil de poder operar e ficar bem. Então, mais uma vez, eu fico aqui falando pra vocês o quanto é importante, seja um plano de saúde, seja tentar no SUS, tentar fazer todos os seus exames a partir de uma certidade. Isso é muito importante. Se você ama a vida, se você ama a sua família, os seus amigos e quer continuar aqui de uma forma saudável. Eu sou uma pessoa que eu tento me manter hiper saudável, eu tento dar bons exemplos, tento ser uma boa pessoa, com boas dicas, sempre aqui nas redes sociais. E uma coisa que eu me informei agora, por mais que a gente se alimente bem como eu faço, eu tento ter uma alimentação diferenciada, eu agora vou buscar uma suplementação. Por quê? Porque realmente é mais importante agora o corpo estar bem equilibrado, estar bem forte, com a imunidade em alta, pra caso aconteça alguma anomalia física, você poder superar de uma forma positiva. Então, fica aqui a dica e eu vou começar a me informar mais sobre isso, porque até então eu achava que do alimento a gente podia ter tudo o que a gente precisa, mas às vezes é importante ter um algo mais pra ficar com mais certeza de que o corpo tá realmente bem forte pra superar as adversidades que vão aparecendo com o tempo e com a idade. Valeu, pessoal. É isso aí, fica um alerta também. Cara, vira e mexe, vocês veem nas redes sociais, nós três, a Niki, a Sabrina e eu, de repente vocês podem servir de exemplo aí, que, cara, exercício físico, uma boa alimentação, é por isso que esse cara tá fortão aqui, por isso que ele tá fortão, mesmo enfrentando aí esses dois câncer que ele falou, porque ele tem uma alimentação saudável e também tem uma rotina de exercício físico. Gente, isso é um caminho muito bom pra nossa saúde, tá certo? Vamos nessa, vamos seguir, então.